Nos vídeos passados, você acha mesmo que a gente ia parar de viajar com esse veículo aqui em mãos, esse maravilhoso motorhome? Blu, blu, iê, 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 deixa eu te contar que nós estamos iniciando uma nova fase em nossas vidas e nesse canal, porque nós vamos sim voltar a viajar de motorhome, mas agora com duas crianças pequenas, sendo que uma delas é um bebê recém-nascido de menos de um ano. O canal na estrada tá de volta. Música 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 Essa cirurgia que a Bia fez é bem diferente e até de certa forma um pouco engraçada, por assim dizer, por que normalmente a pessoa sai do hospital mal, devido à cirurgia, e vai para casa para se recuperar. Então, ela vai melhorando com o tempo. Já no caso dessa cirurgia que ela fez, é exatamente o oposto. Ela saiu do hospital ontem muito bem, sem reclamar de nada, disse que estava enxergando bem, e com o passar de poucos minutos, poucas horas, a situação dela foi se complicando. Ela começou a reclamar que a vista estava ficando embaçada, que ela estava sentindo bastante enjoo e que estava sentindo muita dor nos olhos. Inclusive, eu tive que parar no meio do caminho duas vezes para poder dar analgésico e remédio para enjoo para ela, porque ela começou realmente a passar muito mal dentro do carro. E foi chegando em casa, capotando na cama, a gente deixou tudo bem escuro, porque a luz, a luminosidade é o que mais está incomodando ela, e teve uma noite de sono tranquila, dormiu bem, mas está na cama até agora. Mas, ao que parece, está tudo dentro da normalidade. Ela vai enfrentar os próximos dias tendo que ficar no escuro, com os olhos fechados a maior parte do tempo, mas eu também vou ter que enfrentar um desafio bastante difícil, que é cuidar da casa e das crianças, dos nossos dois bebês, sozinho. Durante esse período que ela vai ficar aí de repouso, eu vou ter que dar conta de tudo aqui. E a situação já começa complicada por aqui, porque ela fez a cirurgia um dia depois de nós chegarmos em casa, após a nossa viagem para Tiradentes. Então, a casa está uma bagunça, uma sujeira, e a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma limpada aqui, antes que as crianças acordem. Porque depois que elas acordarem, eu vou ter que me dividir entre as tarefas domésticas e cuidar de criança. E o nosso bebezinho Heitor, com o ano aí, demanda bastante atenção, sabe? São várias fraldas trocadas por dia, mamar, comida na boca, tem que levar ele para passear de vez em quando, porque senão ele começa a ficar irritado. Então, vamos ver. Acompanhe aí se eu vou conseguir dar conta dessa missão extremamente difícil, que é gerenciar uma casa sozinho, com duas crianças pequenininhas. Simbora pro trabalho! E aí Tchau, tchau. 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 Uma, duas, três, oito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria leite. Você quer um leite? É. Tá, e posso também fazer um ovinho para você? É. Então vamos lá, se embora. Mas você vai me ajudar a fazer esse ovo. Tudo bem você fazer o ovo comigo? Primeiro a gente coloca azeite. Coloca um pouquinho só de azeite aí para a gente. Vamos lá. Um pouquinho, tá bom. Agora vem o ovo. O ovo. O ovo. É, o ovo você deixa que o papai coloca. Vamos lá. Um ou dois? É. Você quer um ou dois ovos? Dois ovos. E a Lala que está ajudando a fazer. O sal você pode colocar, mas só um pouquinho. Tá. Mas é a mulher. Isso, um pouquinho. Muito bem. A gata é lavar a mão. Ah, tem que lavar a mão? Lava a mão aí, menina. Isso, freque, freque, freque. Balança, 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 balança. E seca. Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vai colocar? Agora tem que esperar um pouquinho. É. Tá aqui um ovo bem gostosinho, que a Lala ajudou a fazer. Cuidado que tá quente, tá? Vai soprando e o papai vai continuar arrumando a casa. Tchau, tchau. E olha só a quantidade de roupa que nós temos aqui para lavar. Ó, essas sacolas e a máquina já também tá cheia. E nós acumulamos toda essa roupa aí porque essa viagem que nós fizemos tinha data de ida e data de retorno. Então não fazia sentido a gente ficar lavando roupa na mão no meio do caminho se nós temos a nossa máquina aqui em casa, né? Só que, como fez muito frio, acumulou muita roupa pesada, né? Blusa, calça. Então, por isso que deu esse volume todo. E olha só quem acordou. Tá estiloso, hein, Bia? Já acorda ele estiloso, hein? E aí, dormiu bem? Dormi. Como é que foi a noite? A noite foi tranquila, ó. O pior foi quando a gente saiu de lá. Aí passaram umas meia hora, né? Aham. Até uma meia hora após o procedimento eu tava de boa, assim. Só a luz que tava me incomodando. Mas aí, passaram aqueles minutos iniciais e comecei a me sentir... Eles falam que é uma areia no olho, mas eu, pra mim, é como se fosse uma pimenta no olho. Aí, eu tampar com óculos, coloquei uma blusa preta por cima e ainda assim eu sentia muito clarão em volta, assim. Parecia que eu tava dentro do sol. E doía muito. Aí, viemos embora. Só que o trajeto é umas três horas de lá até aqui. Então, foram umas três horas bem ruins, assim, dentro do carro. Comecei a me dar muito enjoo. Eu não sei nem como que eu não vomitei, mas eu vim enjoada de lá até aqui. Nos dois sentidos, né, Lucas? Duplamente enjoada, né? Eu sou uma pessoa muito mole pra dor, gente. Muito mole. Qualquer dor me derruba. Daí, eu já vim falando que tinha me arrependido de fazer, que eu não era pra ter feito isso, que era melhor com óculos, que era horrível, que eu queria minha mãe. Aí, o Lucas falou assim, não precisa chamar sua mãe, não, porque eu dou conta. Aí, eu falei assim, não, eu vou chamar ela, eu quero que ela vá junto. Felizmente, ela não atacou ninguém, mas ela anda causando alterações por onde passa. Aí, parece que vai melhorando, sabe? O médico falou isso, ele falou que vai melhorando, aí depois dá uma piorada. Então, provavelmente, vai vir uma piorada aí ainda. Hoje é o segundo dia, né? E daí, cinco dias, quando completar cinco dias, eu tenho que retornar lá no retorno pra ele tirar uma lente terapêutica que ele põe aqui, aí tira, e aí continua a recuperação. Diz que eu tenho que usar esse óculos aqui durante um mês. E realmente tem, porque qualquer luz me incomoda. Eu tô aqui embaixo agora, mas eu vou subir logo pro escuro. Eu vou ficar na toca. Deixa que eu vou preparar um cafezinho especial pra você. É, eu vim aqui embaixo porque não chegou nenhum café lá. Já é quase dez horas da manhã, eu quero tomar um café. Não, mas eu te peço desculpa, mas ó... Seu café não funciona. Aqui, ó. São dois, né? São dois. E tá umas horas isso aí, meu filho tá preso ali até agora, e ele tá andando. Se fosse comigo, ele já tava andando, tava fazendo as coisas. Ah, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Deixa ele andar. Vai, vai. Deixa ele andar, ele tem que andar. Vai pra sua toca, urso. Sai da frente, satanã! Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. A música é uma coisa natural, é um dom pra mim. Porque já estou cansado de ser um revédio, a curar o seu tédio, quando os seus amores não lhes satisfam. Você canta, dança, faz alguma coisinha de tipo assim? Não vou nem te comentar o que eu faço. Vocês estão percebendo aí que a gente se amarra em comer um ovo de manhã cedinho, né? Eu acho que é uma receita saudável, né? Alimento saudável pra comer logo de manhã. A gente comia muito tapioca, mas vai passando o tempo, né? Parece que a gente enjoa de algumas coisas, né? Nós chegamos a comer muito também batata doce cozida, batata doce assada. Mas acho que na alimentação vai ter essas fases mesmo, né? Da gente ir trocando, né? De gosto. No momento tá o ovo. Ovo com pão. E eu tenho que acelerar aqui que já são oito horas da manhã. Daqui a pouco, né? Já tenho que começar a pensar na comida, no almoço. Mas vamos que vamos. Falei com a mulher que eu ia dar conta e eu vou dar conta com louvor. Permaneci inabalável na determinação de me manter isento, apesar das calúnias, difamações e injustiças contra mim cometidas. Eu já vi muita gente me chamando de machista aqui no canal. Machista! E às vezes, realmente, a gente acaba falando alguma groselha, né? No dia a dia, mostrando a nossa vida, nem sempre a gente escolhe as melhores palavras. Mas em relação a essa questão do machismo, né? O que acontece é que, na nossa vida, na estrada, a gente acaba fazendo uma divisão de tarefas. Então, como eu sou o principal responsável por fazer as gravações dos vídeos e editar e mais várias outras coisas, além do meu trabalho que eu tenho como programador, acabou que as funções domésticas ficaram mais pra via. Mas eu sou um cara que já morei sozinho, sem cuidar muito bem de mim e, quando precisa, quando ativa o botão de emergência, eu tô preparado. Ah, meu Deus! O ovo queimando! Um outro ponto que me ajuda bastante é que, na minha infância e adolescência, eu fui criado que nem uma moça pela minha mãe, né? Então, assim, no bom sentido, né? A gente tinha tarefas domésticas dentro de casa, então a gente... Eram três irmãos, homens, então sempre existia uma divisão de tarefa. Um ia arrumar a cozinha, o outro ia lavar o banheiro, o outro ia lavar os calçados, o outro lavava a calçada, lavava a roupa também. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a minha mãe por ter essa desenvoltura que vocês estão vendo aqui na cozinha, porque muito disso foi dessa criação, sabe? Na época eu não gostava nem um pouco, né? Mas os amigos riam da nossa cara quando a gente tava lá lavando a calçada, lavando a varanda. Mas hoje eu agradeço porque eu consigo me virar sozinho. Só não sei se eu vou conseguir me virar tomando conta de outras três pessoas, né? No caso, o Heitor, a Lavínia e a Bia. Mas vamos tentar. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. Aqui, meu mozão. Café da manhã na cama. Aqui, fazendo café ali, eu lembrei de um apelido que eu te dei na estrada que ia cair muito bem pra você agora. O quê? Mossegão branco? Mossegão branco. Agora é o verdadeiro morcegão branco mesmo. Fica só no escuro. Eu não gosto de sol? Não pode ver sol. Não é que eu não gosto de sol, gente. Esse apelido, o Lucas me deu, porque quando a gente vai caminhar, eu fico lá. Não, tem que colocar chapéu, tem que colocar protetor. Aí pra andar no sol carregando sacola pesada, eu não ando. Se for pra carregar peso, eu não vou. Nota. Nove. Nove? Tá faltando uma frutinha. Isso é só pra você saber que mulher não se agrada nunca. Aqui, vou ter que descer correndo porque estou sentindo algo de estranho no ar. Sinto um cheiro de perfume no ar. Hum, tem presente aqui pra mim? Tem? Hein? Eita, pense no fedor. Pera aí menino, pera aí. Deixa eu ver essa fralda. 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 Minha nossa senhora. Calma, calma. Muita calma nessa hora, garoto. Muita calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ai, Jesus. Eeeeh. 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 A barriga, o pescoço, o pezinho dele, o pezinho também. Rapaz, como é que faz para segurar você e te secar? Deixa eu ver se lavou essa bunda. Vamos lavar o olhinho. Pronto, 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 passou. Passou. Achei você. Ah, Lavilha, que bom que você veio para me ajudar. Pobre é uma coisa triste. Pega para mim então a fralda do Heitor. Tá. Obrigado. Vamos secar ele bem aqui. Heitor, vou te dar uma coisa para você. Peraí, a borboleta. A borboleta está aqui. Agora vamos ver como é que veste isso aqui, né? Fica aqui sentado. Peraí, peraí, peraí. Ó, ó, ó. Peraí. Ó, ó, ó. Peraí. Eu subi ele. Tá bom, tá bom, Heitor. Grita em silêncio. Tá bom? Isso, tá bom, menino? O quê? Tá doendo a merda. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Você está tentando me chutar isso mesmo? Peraí, garoto. Pronto, passou, 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 passou. Passou, 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 passou. Por que ele fez isso? Não sei, acho que ele está nervoso. Vai me lamendo? Uhul, peraí. Cacá. Ele vai pra cá. Toma aqui uma má de suco de maracujá pra você ficar calminho e dormir. Listo. Agora deixa o papai fazer o almoço, tá bom? Tá bom? E como hoje é meu primeiro dia sozinho aqui com as crianças e eu já gastei um bom tempo na parte da manhã dando uma geral na casa, eu optei por fazer aquele almoço básico, tradicional. Arroz branco, feijão, salada e carne. Mas enquanto meu feijão está aqui cozinhando, vamos colocar nossa roupa no varal porque ela já está limpinha. Lava a roupa todo dia Que alegria A mulher está hibernando E eu estou trabalhando Nenhum trabalho é ruim O ruim é ter que trabalhar Vamos começar o nosso almoço pelo arroz branco, né? E eu acho interessante como receita simples, como um simples arroz, tem variações aí pelo Brasil inteiro, né? Na minha infância eu aprendi que a gente tinha que lavar o arroz. Depois de ver alguns vídeos na internet, descobri que não é necessário, inclusive nem é recomendado lavar o arroz. Então vamos começar aqui com um pouquinho de gordura de porco, que não pode faltar, né? Eu piquei aqui três dentes de alho. Vou jogar primeiro o alho aqui. Vamos deixar ele dar uma douradinha. Aqui do lado já tem uma água fervente, que isso aqui é o pulo do gato, do cozinheiro que quer fazer um almoço bem rápido. Vou colocar aqui também um pouquinho de cebola, que eu já piquei previamente, para agilizar aqui com o nosso almoço. Então a ideia aqui agora é dar uma dourada no alho, junto com a cebola. E eu já separei também previamente aqui o que seria 400 ml de arroz, né? Como a gente não tem balança, eu sou aquele cara meio metódico, sabe? Que gosto de pesar as coisas. Eu acho que na cozinha você consegue, ou melhor, você deveria ter tudo medido, pesado, porque aí você vai perfeiçoando a receita, né? Você vai medindo todo dia. Ah, eu vou botar então 400 ml de arroz e mais não sei quanto de água. Porque aí eu acho que isso facilita a vida. Mas a Bia é de uma versão diferente, ela é da versão da minha mãe, que é aquele negócio do olhômetro, né? Ela olha e não gosta muito de fazer medidas. Mas eu, se eu cozinhasse todo dia, eu teria medidas exatas do que colocar para poder fazer uma receita, vamos dizer, perfeita. Depois que o alho e a cebola deram aquela dourada boa, vamos colocar aqui agora o arroz sem lavar. Não sou especialista na cozinha, mas eu acho que essa fritadinha aqui no arroz é o pulo do gato. E aí você me pergunta, Lucas, quanto de água colocar? Eu geralmente dou uma cobrida no arroz. Entra em chique. Então o arroz está cozinhando, o feijão também. Vamos focar agora na nossa salada. Lembrando que o arroz tem que ficar no fogo baixo, até não coloque arroz no fogo alto. Você está certo, então. Parabéns. Obrigado. Que burro que eu sou, tá? Eu esqueci de acrescentar o sal no arroz. Você é vergonha da confeição! Faz tanto tempo que eu não faço comida. Vamos botar aqui uma dose generosa de sal. Devia estar colocada na hora que eu estava fritando a cebola com alho. Acabei me esquecendo. Burro, 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 incompetente. Eu sou obrigado a colocar aqui agora um pouco mais de água para esse sal se misturar aqui no arroz. Vamos ver, vamos ver se acabou. De salada, que está mais para uma leguminada, né? Eu resolvi inventar moda. Então eu piquei aqui tomate comum, tomate cereja e também fiz aqui uma cenoura cozida no vapor. A gente tem essa vasilhinha aqui, que ela tem esse reservatório de água, cozinha no vapor. Eu coloquei a cenoura um pouco antes, deixei ela cozinhar um pouquinho e depois vim com pimentão, que eu adoro. Dá um gostinho muito bom. Então eu vou misturar os dois aqui. E essa aqui é uma dica que eu aprendi com a minha mãe. Essa cebola que eu vou usar aqui no feijão, eu tiro uma parte dela e pico o mais fininho que eu puder e jogo no meio dessa leguminada. Isso aqui dá um tchan, sabe? Dá um gostinho muito bom. Essa cebola cortada bem pequenininha. Eu acho que talvez uma cebola roxa fique até melhor, né? Mas como a gente não tem aqui, estamos fazendo o que a gente tem, vai ser isso mesmo. É, tá bom. Aí vamos pegar o nosso azeite falsificado, pessoal. Isso aqui, eles estavam vendendo como azeite no mercado a R$16,00. Eu não sei porque a Bia comprou esse negócio aqui. É o azeite mais falso do mundo. A gente teve no mercado outro dia o preço do azeite, pelo menos aquele que parece ser verdadeiro, está na faixa de R$50, R$60, R$70,00 e não tem como vender esse trem aqui a R$15, R$16,00, né? É mais óleo vegetal do que tudo. Mas vamos botar um pouquinho desse azeite transgênico e agora uma pitadinha de sal e está pronta a nossa saladinha. Enquanto o nosso feijão termina o cozimento, deixa eu lá cuidar da minha paciente. Mas antes, vamos dar uma olhada no leitor. O suquinho de maracujá fez efeito aí, ó. Graças a Deus, está dormindo. Está me dando um tempo para poder fazer o almoço. E aí? Tem que passar álcool na mão. Álcool para poder lidar com você? É, porque se ver eu não posso pegar nenhuma infecção. Vem cá. Uma gotinha. Foi? Caiu? Mais uma. Tá bom. Você fica aí que eu vou descer, que o meu feijão está quase cozido. Eu tinha que ter batado de morro. Vem cá, irmão. Tchau. Nosso feijão está cozido. Vamos voltar aqui então com mais praticamente uma colher de sopa de gordura de porco. Três dentes de alho. Dessa vez, eu vou colocar bastante cebola, ó. Uma cebola aqui. Mas antes da cebola, vamos colocar uma ditivada no feijão. Eu sempre acho que o feijão precisa de um... De um algo mais, né? Para ele ficar realmente gostoso. Então eu cortei aqui uma cebola calabresa, em pedacinhos, e eu vou colocar aqui junto com o alho. Para ela dar uma fritada. Agora, um pouquinho de cebola. E aí, coisa boa, hein? Olha o cheirinho. Pensa no cheirinho gostoso que está saindo aqui agora com a cebola, alho e calabresa. Aí você deu aquela dourada da cebola. Vamos pegar o feijão que está aqui do lado. E vamos começar a acrescentar ele aqui. Ah, moleque! Isso é bom demais, tá? E enquanto o nosso feijão vai pegando tempero, vamos começar a fritar o nosso frango a passarinho. Isso aqui é coisa de preguiçoso, né? Já vem temperado, fatiado. Opa! Facilidade. A gente encontrou esse frango aqui. Estava no congelador. Falei, eu não vou fazer carne temperada hoje, então, frango a passarinho para a galera. Eu quero saber a nota do meu almoço. Nota! 10! Alguns dias depois... Tô aqui com esse look dentro do motorhome, porque depois que eu fiz a cirurgia aí no olho, eu não gravei nenhum look, a gente não gravou mais nada para vocês, a gente deu aquele sumiço aqui da câmera, porque é uma recuperação tranquila, mas um pouco chatinha, sabe? Nos primeiros dias, nos primeiros sete dias, na primeira semana, obrigatoriamente você tem que ficar com esse óculos aqui escuro, porque fica com fotofobia, você não suporta qualquer luz. Inclusive, nos três primeiros dias, eu fiquei dentro do quarto escuro com esse óculos, inclusive eu dormi com ele, porque incomodava demais. Mas, passada aquela primeira semana ali, já começa a ficar mais tranquilo, começa a você sentir uma recuperação, porém ela é lenta. Inclusive, eu vou tirar o óculos. Não pode pegar luz solar nos olhos, porque atrapalha a cicatrização. E a recuperação dessa cirurgia refrativa no olho, ela demora um pouquinho para você obter o resultado final, para saber se vai sobrar algum grau ali ou não. Os médicos pedem 90 dias, então, assim, são três meses para saber se realmente ficou satisfatório. Tem que ter paciência. Eu diria que hoje eu estou com... Eu tinha cinco graus de miopia. Hoje eu já estou enxergando bem melhor do que eu enxergava antes, né? Que eu estou sem óculos. Eu diria que eu estou com uns três graus. Ainda não consigo ler de perto, fica tudo borrado, que eu tinha um pouquinho também de astigmatismo, que é o problema para perto. Então, não está 100%, mas eu estou sentindo a melhora aos pouquinhos. Porém, depois de 30 dias que você faz essa cirurgia, você tem que retornar no seu médico para ele ver como está a cicatrização do seu olho. Então, a gente, já mesmo já sabendo disso, não marcamos nada antes de completar. Então, está quase chegando o dia de eu voltar lá no meu retorno, que é numa cidade aqui próxima. E aí, depois disso, tem surpresa aí para vocês e para a gente também, que a gente está muito ansiosos. Mas, para quem quiser saber mais a respeito desse assunto aí, dessa cirurgia que eu fiz, manda lá no meu direct no Instagram do Na Estrada de Volare, que lá esses assuntos assim ficam mais fáceis de a gente conversar, às vezes, até no direct, ou possa abrir lá uma caixinha de perguntas, para vocês mandarem as perguntas e eu responder. Quem não conhece ainda, é esse arroba aqui, que o Lucas vai colocar aí para vocês. Segue lá, que fica mais fácil essa interação. E esse assunto aqui, segue batido. Pessoal, eu estou com uma grande novidade para contar para vocês. Tanto é que eu deixei a Bia e as crianças em casa e procurei aqui um lugar tranquilo, embaixo de uma árvore, para poder contar essa história para vocês. Quem é mais novo aqui no canal, talvez não saiba que quando a gente foi construir o nosso motorhome, contamos com a ajuda e a parceria de uma empresa que fez uma verdadeira reforma no nosso veículo. Eles mexeram no motor, na transmissão, na suspensão, mas o que ficou mais evidente foi essa linda pintura que eles deram para o nosso motorhome. Olha só como é que ele era antes de ser pintado. Ah, como diria o pessoal do Paraná. Olha só que tesão. E nesses dias que a gente está aqui parado, esperando a Bia se recuperar depois da sua cirurgia nos olhos, eu acabei descobrindo que essa mesma empresa agora está fabricando motorhomes. E não é qualquer tipo de motorhome, não. Eles se especializaram na construção de motorhomes em micro-ônibus volare. Música 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 E como eu tinha o telefone deles, acabei entrando em contato e eles resolveram fazer uma chamada de vídeo comigo para me explicar um pouquinho desse projeto. E olha só como é que foi a conversa. A gente ficou sabendo aí da nova empresa, da RodoService, e a gente queria saber um pouquinho mais como é que é essa história, de onde surgiu isso, porque a gente já conhece a empresa há um tempo, já há um tempo, e agora que a gente ficou sabendo que vocês estão produzindo motorhomes também em ônibus volares, e a gente ficou bem animado com essa história. A RodoHome, que é a empresa nova, surgiu da RodoService. Então, ali, em meados de 2020, 2021, surgiu a RodoHome, uma empresa super focada para os motorhomes. A gente contratou uma equipe toda especializada só para a construção desses motorhomes. Rapaz, e você sabe que quando a gente construiu o nosso motorhome, nós estávamos em busca de uma empresa como essa, que entendesse mesmo em como fazer motorhomes em micro-ônibus, porque a grande maioria das fábricas hoje meio que se especializou em fazer em vans, e em micro-ônibus, a gente sentiu muita dificuldade. Na verdade, a gente foi negado por uma meia dúzia de empresas que não quis nem fazer orçamento para a gente, porque o negócio dele era van, então, assim, não queria mexer com micro-ônibus, que era outro tipo de veículo. Por isso que eu curti tanto essa ideia. Com certeza. E traz um toque, né? Aquela questão do conforto, para quem quer morar, né? O micro-ônibus, ele traz um conforto enorme, porque ele é um pouquinho maior que a van, e ele não é aquela coisa tão grande como os autos dos Estados Unidos, que tem aqueles caminhões enormes, né? Eu sempre falo isso, que a maior vantagem do nosso veículo hoje é essa. É um veículo que é compacto, mas é maior do que uma van. Então, assim, entre a van e um ônibus bem grande, que vai ter dificuldade de manobrar, de encontrar vaga, existe um micro-ônibus da Volare, que eu acho que se adequa bem nesse meio termo das coisas. Exatamente isso. E eu estou de queixo caído, porque realmente parece que vocês vieram aí no mercado para inovar bastante, né? E encontrar esse nicho que estava, como eu disse, estava no meio termo, que parece que ninguém ainda havia se especializado. Parabéns, o veículo de vocês está lindo demais. E até a gente adora te acompanhar também há muito tempo, né? Você que tem aí um micro-ônibus da Volare. Queria te convidar também, em novembro agora, a gente vai participar do Expo Motorhome, aqui em Pinhais, do dia 13 ao dia 17. Pode ser que seja interessante, mais uma aventura, uma viagem com a família. O que você me diz? Olha, rapaz, eu vou te confessar o seguinte, essa feira aí sempre foi um sonho da gente participar, né? Quando a gente estava construindo o nosso motorhome, a gente estava quase indo e eu acabei sofrendo um acidente na época de moto que acabou me tirando dessa feira. Mas a gente estava certo para ir. Sempre foi um sonho mesmo, sabe? Participar dessa feira, porque a gente vai falar muito bem dela. E vocês vão estar lá como expositores? Sim, vão estar aí com uma exposição, novidade, né? Não vou te falar para não estragar a surpresa, mas vai ter exposição com novidades dos nossos motorhomes. E seria muito interessante que você esteja lá. Seria um prazer a gente se reencontrar novamente. Ah, caramba! O que você me diz? Vamos! Vamos! Acontece que depois da nossa última viagem, que eu chamo de test drive, porque foi a primeira vez que nós viajamos com os nossos dois filhos pequenos, tanto eu quanto a Bia ficamos aqui pensando, né? Para onde nós iríamos? O que a gente iria fazer? E como a gente sempre quis participar dessa feira, tomamos a decisão de ir para o Paraná! Nós passamos oito meses no Paraná construindo esse motorhome aqui e praticamente não visitamos nada. O nosso foco era terminar o motorhome e aí sim a gente ia começar a viajar. Mas vocês sabem, né? A vida é uma caixinha de surpresas. E no meio desse caminho aí houve uma queda de moto, mais uma criança que chegou. Mas eu estou sentindo que o momento é esse. A gente sempre quis conhecer essa feira e a gente está muito animado com os projetos da Rodo Home. Então, o nosso próximo destino vai ser Pinhais. E a melhor parte dessa história é que nós vamos estar lá nos cinco dias do evento. É isso mesmo. Vamos estar acampados no camping oficial do evento e vamos participar dos cinco dias da feira. Se você quer encontrar a gente, é só procurar o estande da Rodo Home. A gente vai estar lá junto com eles, apresentando os novos projetos que eles têm. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, eu convido você também a participar da Expo Motorhome, pois essa vai ser a sua oportunidade de conhecer vários projetos diferentes e, de quebra, ainda poder nos conhecer, conhecer a família na estrada, tirar uma foto comigo, com a Bia, a Lavínia e o Heitor. Anota aí na sua agenda, dos dias 13 a 17 de novembro de 2024, na cidade de Pinhais, Estado do Paraná. Vai acontecer a Expo Motorhome e eu espero vocês lá. Convido vocês também a acessarem agora o perfil da Rodo Home no Instagram. O link vai estar aqui embaixo da descrição. Vai lá, segue eles e escreve lá. Vim pelo Na Estrada. Dá essa moral aí, porque eles estão sendo um grande parceiro nessa empreitada nossa de retornar ao Estado do Paraná. E vem com a gente na estrada, agora, para conhecer todos os Estados do Sul. Simbora!